só alegria amigos então o pessoal está assistindo essa série agora a gente vai falar dos peixes um pouco mais diferenciados já para mais experientes coisa que eu não sou igual eu te falei eu só conheço a tilápia vou começar a aprender aqui com o marcelo levar ele lá no nosso viver lá para poder fazer essa aula também e vamos pegar aqui um pouquinho quem é mais apaixonado por peixes aí que pode levar para o seu aquário bom sou marcelo aqui da glx e mais uma vez aqui com carlos e hoje a gente vai apresentar pra vocês os peixes já mais avançado assim dizendo para as pessoas têm um aquário jumbo que gosta muito de tucunaré hoje eu vou mostrar pra vocês uma dificuldade que muita gente tem é de fazer o tucunaré pegar a ração e hoje todos os tucunaré que estão aqui na loja todos eles pegam ração então diferencial que tem aqui na loja do tucunaré é que você leva ele ele já está comendo ração bom ó esse é o tucunaré azul a hoje aqui na loja a gente só tem o tucunaré azul eu vou jogar a ração para vocês verem aí ó então você levou o tucunaré você já fica ciente que ele está comendo ração todo aquele trabalho de você fazer ele pegar a ração você não vai ter o outro aqui ó é mas o que fez seria ideal assim fácil que uma pessoa mais avançada se for tucunaré e peixes bom as pessoas gostam mais de peixes que ficam grande né no caso tucunaré pacu a do oscar pirarara então esse é o que eu bom esse maior aqui é a matrinchã tem esse aqui é o pintado aquele lá no fundo lá ó vou ver se ele vai conseguir subir para ver aqui ó ó tem um casal de tucunaré esses grandão é a tilápia normalmente a pessoa quando ele pega ele leva pequenininho e deixa crescer ou ele já gosta de pegar grande as pessoas preferem pegar pequeno né para acompanhar o crescimento do animal e ele se acostumar com a pessoa também tanto que esses pintado que tem aqui era de cliente que eles comprou pequeno aí cresceu no aquário lá da pessoa e ficou pequeno lá na casa dela e ele veio e trocou aqui na loja levou um pequeno e deixou grande o pessoal quando vem comprar qual a maior dúvida que eles têm quando vem comprar um peixe grande para escolher esse peixe que seria a dúvida bom a dúvida que o pessoal tem a bom é com o animal se ele tá saudável se tá bem se tá comendo se não tá quanto tempo ele tá aqui na loja esse é a principal dúvida da pessoa como não é um peixe barato a pessoa se preocupa em saber se o animal tá saudável esse é o principal intuito da pessoa isso dele levar em se adaptar e voltar pra cá pra gente ó nunca aconteceu não mas acontece o seguinte às vezes a pessoa não tem um aquário estabilizado e chega lá a pessoa que mata mal o peixe é às vezes lá no aquário está com um pico de amônia ela não sabe chega lá coloca o peixe dois três dias o peixe morre então a pessoa para levar um peixe desse ela tem que saber o que está fazendo hoje por exemplo o que você me envalou nesse início mostrou o tucunaré por exemplo bom esse tucunaré ele está no valor de 95 reais um peixe né então a pessoa tem que ter noção mesmo né tem que ter noção não é qualquer pessoa que ah eu tenho um aquário com um peixinho vou levar um desse não leva que vai dar ruim bom é que aqui a gente tem duas pirarara e a pirarara é peixe de fundo e ela gosta de escuro então como aqui a gente tem a as luzes para mostrar os peixes a gente coloca o tijolo para entrar e se sentir mais à vontade esse é o intuito já alimentação para esses peixes assim maiores seria o que uma frequência por exemplo ó eu jogo todo dia para eles mas em pequenas quantidades entendeu e para eles eu dou a ração de cachorro mesmo não tem frescura não quantas gramas você tem ideia de quanto que jogaria a deixa eu pegar aqui para você ver bom a ração que eu dou é de cachorro não tem frescura não uma quantidade dessa assim ó é o suficiente é um punhado desse por dia no caso é que às vezes é um cliente quer ver o peixe comendo eu vou e jogo de novo então a gente está falando do ph o ph que é indispensável em amônia é como esse tem que medir tem que medir aqui no caso eu meço todo dia se de repente tem alguma variação aí é aquilo eu tiro a metade da água e completo com a água nova e aqui o sistema de filtragem é assim ó bom aqui o sistema de filtragem aqui ele é simples o simples também dá certo ó aqui eu tenho aqui ó tijolo tijolinho de barro pedra brita e o perlon então a água vem desce aqui passa pelo pelo perlon pelo pela pedra e e vai filtrando ó no caso aqui todas as bostas do peixe todo o excesso de comida vem passa por aqui filtra aí passa para lá aí vem passa tudo pelo sistema de filtragem tem algumas mídias biológica aqui aqui tem carvão ativado e vem e cai aqui limpa novamente e volta para o sistema então não tem muito muito investimento caro que muito tem muita gente faz aí então é simples e aqui um tanto de contínuo 5.000 5.000 aqui é escudado que você sabe é uma bomba que o sistema desse que seria um susto hoje assim a bom aqui eu acredito nunca fiz os cálculos não mas eu acredito que uns 150 reais por mês de energia sem reais eu acho que eu consumo porque é uma bomba de 20 mil litros né então tem que ter uma potência boa é agora a gente fechar é que você falar se é apaixonante o peixe a pessoa que vem aqui e comprar esse primeiro vai chegar naquele ali a pode ter certeza chega assim geralmente a pessoa comprou esse aquário aqui ó que que ela vai fazer ela vai querer ver os seus peixes crescer aqui que ela vai fazer ela vai comprar um grande daquele dali ó é que esse daí já está vendido mas ela vai comprar um grande bom e é isso qualquer dúvida que vocês tiverem aqui eu puder ajudar pode vir aqui na loja entre contato tem o telefone do whatsapp aí tem o telefone da loja que a gente tenta ajudar vocês perguntar o pessoal comprar por internet compensa comprar assim sem conhecer ou é legal vir pessoalmente bom agora referente a compra de peixe a pessoa comprar pela internet eu não aconselho porque você não sabe como que vai ser o transporte do peixe para chegar na sua casa de repente quem tá transportando não sabe o que tem ali dentro de repente pode jogar a caixa de qualquer jeito pode cair no chão e você não sabe o que aconteceu aí você comprou você já pagou quando chegou lá se viu o peixe morto eu aconselho você chegar e numa loja escolher o peixe e levar porque tem muitos pilantra por aí de repente o cara tem lá 10 do cunaré na casa dele aí eu fui e comprei um pela internet eu vou mandar o que tiver mais doentinho mais fraquinho então o legal você escolher pessoalmente só alegria no canal hoje aqui na gélice fiz aqui em Jadira muita gente pediu olha sobre esse assunto peixes aqui eu mesmo tendo muito pouco pouquíssimo eu tenho lá um pouquinho de tilápia lá no nosso tanque eu uso para fazer adubação mas eu também já apanhei já morreram já tá com ele pegar deu amônia amor também pode matar as coisas do quintal então a gente veio tirar essa aula aqui mas ela fala um pouquinho que a gente vai ver aqui bom aqui na loja você vai encontrar desde os peixes pequenos até os peixes maiores então a gente vai te auxiliar a montar um aquário pequeno até o aquário maior que de repente você quiser ter um peixe desse tamanho aqui assim ó a gente ajuda vocês e que você indica que o pessoal começar aí falando rapidinho bom eu indico vocês a começar com o paro pequeno para vocês entender como funciona e depois partir com maior é isso aí então depois no youtube vocês vão acompanhar lá valeu aí pessoal falou